E aí vocês trabalham também ouvindo música? Eu só trabalho com ela. Fala rapaziada, beleza? Tudo bem? Espero que sim. Sou o Ayrton da Marcenaria Atual e estou aqui no canal para mostrar essas gavetas. Como aí foi o título do vídeo, gaveta monstra. Ficou uma baixa de umas gavetas com fundo de 15. Eu vou explicar por que eu fiz isso, tá bom? É um vídeo bem rápido mostrando esses detalhes aqui da construção que acontece na marcenaria de verdade. Eu gosto de mostrar aqui o que acontece realmente e de fato mesmo aqui nas pequenas marcenarias. E a minha não é diferente, acontece essas coisas aqui. Eu gosto de compartilhar. Beleza? Já pedindo aí que vocês se inscrevam no nosso canal se não é inscrito. Deixe seu like, isso ajuda bastante o nosso canal. E no final do vídeo deixe sua opinião aí, seu comentário sobre essa gaveta aqui, ó. Eu não restrijo nenhum tipo de opinião que você venha a dar, beleza? Sem mais delongas, sem vinheta, porque também não tenho. Vamos para o vídeo. Bom rapaziada, aqui está nosso gaveteiro. Isso aqui é um projetinho de gaveteiro para cozinha. Aqui nossa marcenaria, para quem não conhece ainda. Hoje é sábado, estou aqui parado, não gosto de trabalhar de sábado. Não gosto porque não precisa de trabalho, não tem frescura não. Mas é isso, ó. Falta colocar as frentes. Mas aqui é um gaveteiro. Vou pegar aqui a tênis para medir o tamanho. Medindo 57. 570 milímetros. Gosto de trabalhar com milímetros, né? Por 810 milímetros. Tem que ser um centímetro, sei lá. Pô. Esse aqui é um gaveteiro que vamos embutir ele. Ou seja, aqui em cima tem a pedra. Aqui na lateral tem uma parede. Aqui tem uma parede. Aqui é o piso, né? Cordiça telescópica também. Ficou bem leve. Bem leve mesmo. Essas gavetas. Aqui, pessoal, ainda não trabalhamos muito com cordiça invisível. Tem um próximo projeto para eu fazer aqui na marcenaria. Nós vamos fazer. Eu vou colocar cordiça invisível. Foi um grande... Foi um bom projeto que nós fechamos aí. E eu vou colocar cordiças invisíveis. Eu vou apostar nessa dica aí. Eu vou apostar nesse trabalho agora de cordiça invisível. Embora os clientes não queiram pagar muito por ela, né? Para vocês entenderem por que eu coloquei esse fundo, vamos ter que olhar o plano de corte. Vou pegar aqui para vocês. Bom, estou aqui com o plano de corte dela. Já foi cortado. Esse gaveteiro aqui. Esse gaveteiro acompanha aquelas portas ali. Depois eu vou fazer um vídeo dela, mostrando ela. Mas é o seguinte. Esse gaveteiro aqui, ó. Eu trabalhei, quis trabalhar nele com uma chapa de MDF de 15. E foi o que aconteceu, ó. Essa aqui é uma chapa. O programa que estou usando aqui é o MaxCult. No qual eu divido aqui para a chapa. 1,83 por 2,85. Eu fiz o plano de corte desse gaveteiro com aquelas duas portas lá. Deu uma chapa. E olha só o que faltou de outra chapa, ó. Só uma lateralzinha de moldura de 81,4 por 7 centímetros. Então, o que é que aconteceu? Eu, infelizmente, aqui eu não estava tendo MDF de 6 milímetros hidro. Que essa daqui, ó. É todo hidro. Vocês podem ver que eu coloquei todo MDF hidro. Não estava tendo porque eu não pedi. Só estava tendo o MDF de 15 hidro. Mas tinha o de 6 milímetros comum. E eu não queria por se tratar de cozinha. Móvel de cozinha geralmente corre o risco de pia assim. Corre o risco de cair umidade. E eu olhei. Joguei no plano de corte os fundos, ó. E pensei, vou colocar de 15 para ver. Coloquei de 15, ó. Deu para fazer esse gaveteiro. Com as frentes ainda, tá bom? E aquela moldura com as portas. Todo em hidro. E eu pensei assim, rapaz, eu vou colocar de 15 esse fundo. Vai ficar mais pesada a gaveta. Vai ficar mais robusta. Mas, pelo menos, vou ter a tranquilidade de que não vai estourar. Se é MDF comum, corre o risco de estourar. E assim eu fiz. Não é uma coisa que eu me vanglorie muito. Porque tem marceneiro que... Quanto a vantagem, né? Eu coloco minhas gavetas, eu coloco de 15 milímetros. Ficam as gavetas fortes. Mas, pessoal. Gaveta com fundo de 15 milímetros. Só faz com que a gaveta fique mais pesada. Force mais a corridícia. E que não é muito legal, né? Eu coloquei ainda aqui porque as gavetas são relativamente pequenas. Tanto na largura quanto na profundidade. É só de 40 centímetros a profundidade. E eu vi que dava pra colocar também a ser uma gavetinha estreita. Não é gavetão. Por isso, eu ainda arrisquei. Arrisquei, não. Eu coloquei porque eu sei que dá certo. Se fosse arriscado com o período de ideia errada, eu não ia colocar. Eu esperava e trazia o outro. Mas, pra quem não sabe, somos aqui do interior do Ceará. E pra gente pedir material pra chegar só na outra semana ou com 10 dias. É demorado. Então, por isso que eu coloquei logo esse dia 15. E deu certo. Aqui, ó. Mas, não acho que o fundo de 15 é o top dos tops, assim, pra colocar em gaveta. Se leve muito em consideração essa gaveta, o tamanho da gaveta, tá bom? A condição limite máximo de peso. Se você colocou um gavetão com fundo de 15, ela por si só já é muito pesada. E fora o que o cliente vai colocar dentro. Então, eu não conto vantagem disso aqui, não. Eu coloquei porque eu vi que dava tanto na gaveta quanto no material aqui, ó. Beleza? É muito importante você atentar a esse detalhe. Mas, comenta aqui embaixo. Você já colocou um fundo de gaveta de 15 milímetros? Você coloca? Você conta a vantagem disso? Eu quis só mostrar isso aí pra vocês. Esse ocorrido aqui que teve aqui da maçonaria. Beleza? Bem legal. Mas, é isso aí. Foi o videozinho da história da gaveta de fundo de 15 milímetros. Obrigado por assistir até aqui, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.